Tu já teve apelido? Você sabe que meu irmão me chamava de teta de camelo? Como é que é? Teta de camelo. Mas como é teta de camelo? Eu não sei, camelo não tem teta, eu nunca tive peito, né? Então acho que ele falava assim, teta de camelo. Aí eu chorava, ficava brava com esse apelido, porque eu não queria que saísse da minha casa esse apelido, que não fosse pra escola nunca, e nunca foi. Então eu tô contando aqui só pra você. E depois de adulta, assim, você se importa que a gente chamar de algum apelido, assim, ou não? Então a gente chama de Adriane, de Galisteu. A Adriane é mais em casa. Sabe aquela coisa da Dona Emma? Eu falo muito da minha mãe, né? Porque minha mãe, apesar de eu ter 50 anos, ela é a minha mãe. Ela nunca deixou de ser. Então ela liga pra mim como se eu tivesse 12. Eu acho isso uma delícia. Eu deixo ela exercer esse papel de mãezona e eu sou a filhona da Dona Emma. Ah, legal, legal, legal. Na tua família tem artista? Porque você é artista, e mesmo a contra gosto da tua mãe, mais alguém virou artista? Não. Não? Não. Só você mesmo, que é sem noção. Eu fui lá sem noção, lá minha filha sem noção. Eu derrubei o Faustão, é sem noção, né? É. A pessoa que dá um abraço daquele no Faustão não tem noção. Mas até hoje as pessoas falam desse abraço do Faustão... Aqui tu pendurou no pergouço dele que ele... É que eu olhei pra ele e falei, ele vai me segurar, não segurou não. A amiga Juju, por exemplo, minha mulher que eu te apresentei, ela acredita muito no negócio de horóspico, né? O negócio do estilo... Também sou chegada nesse troço aí. É, tu acredita? Eu sou meio assim desconfiado, entendeu? Que signo você é? Capricorno. Eu se lembrei de um fato venéreo, né? Eu tava meio sozinho, tava meio abandonado, não arrumava a namorada. Aí, na rede social, consegui arrumar uma namorada, marquei com ela. Marquei com ela duas horas da tarde, marquei com ela. Tava naquela ansiosidade. Aí, marquei numa pracinha lá perto de casa, né? Cheguei... Cheguei uma hora pra garantir. Marquei as duas. Aí, tô lá andando de um lado pra outro, olhei, pô. Duas horas, nada. Duas e meia, nada. Três horas, nada. Quatro horas, nada. Cinco horas, nada. Eu falei, acho que ela vai atrasar. Aí, beleza. Biricutico. Biricutico, lembra disso, Biricutico? Lendo, ué. Biricutico passou, me viu agoniado e falou, Paulinho Gogó, tu tá muito com energia pesada. Você tem que... Eu vou te levar num lugar, vou te levar num lugar pra tu mudar a tua energia. Eu confiei. Eu confiei, meu amigo. Eu confiei e fui andando com o Biricutico. Aí, chegamos lá. Essas eram as oito horas da noite, já. Aí, tava escrevendo assim, Cabana do Pai Limpa Vara. Aí, eu entrei. Eu entrei. Tudo escuro. Aquele corredor escuro. Quando eu entrei, maluco, a menina que tinha marcado comigo, tava saindo da cabana do Pai Limpa Vara, toda destransformada. Parei, fiquei olhando pra ela, ela ficou olhando pra mim. Quando chegou pertinho de mim, ela falou, Ia! 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 Eu falei, ia, mas não foi. Fiquei te esperando até agora.